Hey galerinha Simmer, aqui é a MisturaTubeSins e estamos de volta com o T-Sins 4, com o desafio do lixo ao luxo E é nessa segunda-feira maravilhosa que eu anuncio que começou mais uma maratona MisturaTubeSins Eeeeee, fazia tempo? É claro, sempre eu dou um tempinho depois que acaba uma maratona pra começar outra E já começamos essa E no episódio anterior eu fiz esse piniquinho de casa, esse quadrado mesmo Comprei um cavalete E essas coisas aqui eu já tinha, eu comprei a estante de livros E eu comprei também a privada E vocês me falaram Isa, compra aquela lixeira que tem dinheiro, então eu vou comprar Mas ela é muito cara né gente, eu vou ver aqui o preço dela, mas eu vou comprar aqui já E vocês me falaram também pra mim plantar as coisas do inventário e eu vou plantar também Eu vou vir aqui, deixa eu ver o preço da lixeira né Gente, 1.200 Ai que bacana Bom, peraí Primeiro eu vou ver o preço da mesinha do PC, do PC e de uma cadeira Porque se for mais, se for mais barato eu vou comprar o PC, porque eu tô precisando muito 800 simoleons o PC gente A escrivaninha Tem essa Como que é isso aqui? Ah, ele só apoia na parede 120 reais isso aqui Só apoia na parede e você compra o PC Nossa, que bom isso aqui Muito bom, 120 simoleons, eu acho que eu vou comprar E já vou comprar uma cadeira aqui, vou deixar aqui também Comprar uma cadeira baratinha, coloridinha assim Cadeira de criança, mas é o que podemos comprar no momento É, eu acho que eu vou pegar esse estante de livros Vou colocar aqui que fica mais fácil o acesso né E o PC 800 simoleons Vamos comprar, deixa eu ver Se fica mais bonitinho Não, mais bonitinho é o preto mesmo Menos feio né O notebook é mil reais, não, mil simoleons Muito caro Vai E vai dar ainda pra mim comprar lixeira Primeiro eu preferi comprar esse daqui Porque eu vou escrever muitos livros né Então eu dei preferência Agora vamos Na lixeira Mais Mil e poucos reais Mil e duzentos Onde eu ponho? Onde eu ponho a senhora? Onde eu ponho a senhora lixeira? Tem que dar pra ela passar né Senão não adianta Peraí Deixa eu pegar Vou colocar Aqui E esse negócio Sei lá Vou colocar no inventário dela depois Porque a casa tá muito pequenininha É E eu queria ver também É Pra mim plantar Eu quero comprar Eu quero comprar isso aqui Porque daí eu posso mover pra qualquer lugar né Porque se eu plantar aqui Eu vou ter que É Desfazer a plantação mesmo Então eu queria comprar Esse aqui É pequeno demais Esse aqui Por ele ter esse tamanho Eu consigo plantar mais coisas Então eu vou comprar dois desse Pra me plantar Tem que deixar um afastadinho do outro Pra ela conseguir mexer né Assim Comprei dois Fiquei com Duzentos e trinta e dois simones Que pobre de novo Ai Agatha Compramos as coisas Ai Vou deixar aqui por enquanto Vou fazer ela jogar Esse Esse negócio no lixo Jogar fora Ela vai levar na lixeira Já vai dar dinheirinho Vamos ver Quanto simoneons vai me dar 20 simoneons Caramba Dá bastante dinheiro Gostei Fiquei até rouca agora Agora vem dormir Ela precisa descansar Vamos Eu vou deixar ela descansar um pouquinho E depois eu volto com vocês Rapidinho Gente Eu nem deixei ela dormir Porque tipo Ela acabou de deitar Passou um pouquinho E o John convidou ela Para um encontro Que maravilha Isso nunca tinha acontecido Não sei se tinha antes Eu acho que tinha né Mas ninguém nunca tinha me convidado Para um encontro Que triste E é óbvio que eu vou aceitar É claro que eu vou aceitar Dei muita sorte Muita sorte Vamos ver o que eles vão fazer Onde eles vão Porque ele que chamou né Então eu não sei onde eles vão Achei muito lindo Muito fofo da parte dele Não foi eu que convidei Vamos ver onde eles foram Claro que eu aceitei né gente Claro Fomos num lugar diferente Eu tô com fome tá Fala com ele Porque ele foi fofinho Ser instigante Beijo apaixonado Recitar poesia de amor Agora eles são namorados né gente Eu tinha esquecido Verdade Pôs sensual Deixa eu ver o que mais Abraçar romanticamente E eu quero tirar uma foto Junto com ele Amor Vamos tirar uma foto Vamos Tirar foto com John Scott É gatão Muito lindo Nossa gente Ele é muito lindo De verdade Eu tô encantada com ele E tem muita cimerzinha aí também Que tá bem encantada com ele Vamos logo Quero tirar uma foto Amor Vamos tirar uma foto Marcar este momento Vamos ver como vai ficar né Eu tenho que comprar uma câmera Mas isso não é Não é a minha prioridade de agora Nossa gente Ela é muito linda Acho que eu vou deixar assim Ah sim Deixa eu ver Algum efeito Foto pequena não Algum efeito Mais clara sim Porque até de noite né Vocês saíram lindos Eu já tirei Dá pra me tirar outra Não vou tirar outra Porque eu já tirei né Eu achei que eu saí sozinha Mas não saiu Deixa eu ver se tá aqui Tá aqui Que lindos Tá agora vamos lá Comer que eu tô com fome Tá Vamos comer Vamos Vamos É Vou colocar Não dá pra vir Pra Cacom Não 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 porque eles já pararam De conversar né Deixa eu colocar eles Pra conversar de novo Aí eu vou pra lá Porque eu quero que ele vá junto Expressar admiração Aí eu coloco aqui E vir pra cá Em conjunto Isso mesmo É isso Agora é certinho E em conjunto Eu não queria deixar ele sozinho Ele é muito bonito Pra ficar sozinho assim Aí vem uma assim Fica dando em cima dele Ela não ia gostar Nem Na verdade Ninguém gosta né Tá Você tá muito feliz Mas você tá com muita fome Também né Deixa eu ver o que Temos aqui Pedir Chips de batata Que na verdade É batata chips né O contrário Pede que você tá com fome Ai Você pediu Tá certo Eu achei que ela Gente Que borra que eu sou Mas pelo menos Ela já pegou Deixa eu ver Quanto custa a bebida aqui Não Clica no bar É Preparar bebidas Para todos Ah Então prepara a sua Porque a mulher foi embora Folgada É Prepara mais barata Do escondimento Porque o outro é suco com gelo Não Então você vai fazer o do escondimento aqui Aí ela aproveita e já ganha né A habilidade de mixóloga Eu acho que aqui também tem E quando tem 6-3 Eu nunca parei pra reparar Eu acho que tem Tem sim Isso Adquiriu uma nova habilidade de mixóloga Falando nisso De comprar livros Ah Eu gastei todo o dinheiro Eu esqueci disso Eu queria comprar livro Você já terminou a sua bebida? Ela fica conversando Perdida E não prepara a bebida Aí Assim Ela já Já adquiriu a habilidade Isso É muito bom Agora nós temos várias Várias Cadê o John? O John tá aqui Eu vou levar ele Pra explorar esse local comigo Gente Quando ela tá aí Eu vou olhando por aqui Pra ver se eu acho alguma coisa Pra mim cavar né Vai que Se eu achar Aí Aí é bom pra mim Ruim é que tá escuro né Tipo nesses lugares que deveria ter Aquelas pedrinhas E tal Né Gente no último vídeo Eu não Ai eu não sei se esse Ai aqui tem Aqui tem pedrinhas Vamos cavar Não Calma aí É Você vai vir Aqui com Gente o cabelo dele bugou Tinha bugado Nossa Você já tá com vontade de ir no banheiro Pode ir Então No último episódio É No último episódio não É No último vídeo que eu postei Que foi o da Vena É Não tava aparecendo o mouse Não tava aparecendo Porque era na opção do Fraps Que tinha tirado E não aparece O mouse no jogo E eu não tinha percebido Eu nem Eu nem vi se tá sem Sem o mouse ainda Aqui Eu vou ver Vou ver rapidinho Já volto com vocês Agora que eu lembrei disso Rapidinho Então gente Eu consegui mudar É Tava sem aparecer de novo E agora tá aparecendo Uhul É assim que eu gosto Que apareça o mouse Então eu vou fazer ela Conversar com o John Cadê o John John Cadê você Tá aqui Pra os dois ir em conjunto Pra lá Porque É chato né Ele me chamou pra sair Então ele tem que ir comigo Em todos os lugares que eu for Ele tem que me acompanhar né Então aí depois Você vai abraçar romanticamente E vocês vão vir juntos Pra cá Pra esse lugar Muito bonito Mas só que tá escuro É porque eu tô Tô sentada Deixa eu abaixar o monitor Aê Baixei Agora ficou bom Não tá tão escuro Você vai vir cavar aqui E cavar isso Não Você vai vir aqui em conjunto primeiro Vira em conjunto Aí sim Você vai cavar aqui Cavar aqui Eu tô unindo Unindo o útil Ao agradável Tá gente Eu saí Então Já que tem algumas coisas Aqui perto Aproveito E colho tudo É Só ver o limoeiro Não dá pra colher Então adeus Hã Não ligue pra mim Nunca mais O que? O que você quis dizer com isso? Angel Você tá louco? São namorados Ele que é dramático Gente Eu não vou nem ligar pra isso Porque Mas gente Eu nem vou ligar pra isso Ele foi muito folgado Fez drama só E foi embora Eles não terminaram Eles estão namorando sim Mas aqui né Eu acho que é porque Ela queria sair do lugar Que ele convidou Aí ele ficou bravo E Quis ir embora O problema é dele Eu tenho que cavar Essas coisas mesmo Porque eu preciso ficar rica Esmeralda Olha Ela conseguiu uma esmeralda Será que é caro? Ah 20 simoleons Pelo amor Né Parece ser caro Ai Surgiu mais uma Que eu não tinha visto Não tinha né Eu não tinha visto ela Deixa eu ver Se tem mais coisas Pra cá Mais roxinhas Pra gente cavar Olha aqui Tem um pouco de água Que bonitinho Não vejo a hora De dar pra entrar Na água Só com a nova expansão Né A gente falando nisso Tem que comprar Tem que comprar Deixa eu ver O que que é isso De cenoura Olha que bonitinho Plantação de cenoura Mas não dá pra colher Porque já colheram É Bom Não tem Não tem mais nada Aqui Esse lugar é bonito Muito bonito Bom Não achei mais nada Pra cavar Só isso Então Você pesca um pouquinho Eu pescar Vamos pescar um pouco Faz tempo que você não pesca Ah Falaram também Pra mim plantar Plantar vaca Eu tinha esquecido Que eu tinha ela E eu vou fazer isso Vou plantá-la É que eu não queria Plantar ela agora Eu queria plantar Quando eu tivesse Com a casa melhor Mais arrumadinha Sabe Quem sabe Daqui algum tempinho Tempinho próximo Me falam Que tem gente Que tá assistindo A série De agora Falam pra mim Usar cheat Falam pra mim Colocá-la em um emprego Gente Não pode É a regra do desafio Não posso Usar cheat Não posso Arrumar emprego Porque senão Eu tô Eu tô Como que fala Quebrando as regras E não pode Eu perco o desafio Eu tenho que conseguir Tudo assim Entendeu Porque tem coisas Que você pode Tentar Igual Vindo aqui Piscar Cavando essas pedrinhas Pintando Primeiro você Pinta nos lotes Comunitários Que tem espaço Que tem espaço Que você pode Fazer essas coisas E ela tá com Muita, muita fome Eu vou fazer ela Comer Massanja Que tem várias Eu não vou plantar tudo Come tudo Come pera também Porque ela não vai Vencer comer tudo São muitas maçãs Mas eu vou plantar Porque daí eu posso Vender algumas Né Deixa eu ver como que tá Sua fome Sua fome melhorou Então vamos pra casa Você tá Você tá com muito sono Vamos pra casa Você nem dormiu direito Porque o John quis ver Quis te ver A gente veio ver ele E ele ficou bravo Que dó Eu coloquei a Agatha Pra dormir, né E ela Enquanto isso Ela recebeu O dinheiro Do livro Dos direitos autorais Dela Dos livros, né Então ela recebeu Sete simoleons De tigres Não tiram soneca Quatro simoleons De pet O texugo Dezesseis simoleons De cinco aberturas Metafísicas E um coral Cinco simoleons De ficção Em papel explosivo Trinta e oito simoleons Em poema Mais adoráveis Do que árvores Quarenta e três simoleons Em branca de neve moderna E cento e trinta e cinco simoleons Em amor em brasa Então no total Deu Duzentos e quarenta e oito simoleons Por aí Que ela recebeu Isso é ótimo Gente Eu percebi que ela realmente Tá gordinha de verdade E Ela precisa ir pra academia Senão ela vai começar A ficar gordona mesmo Vai gordar cada vez mais Né ó Tá bunduda Meu Deus Tá muito bunduda Vem tomar ducha Tá coxuda Tá bunduda Tá popozuda Vem jogar fora aqui Depois você vai usar o banheiro Que graças a Deus Temos um banheiro aqui Como eu vou sair de casa O que que eu ia Não Eu vou escrever um livro Antes de sair de casa Porque eu quero levar lá na academia E eu quero comprar livros também E eu quero cavar as coisinhas Tem coisinhas aqui atrás De novo Que eu esqueci Que dá respawn aqui Que sorte que é parte de casa Aí eu vou pegar também Deixar lá no banheiro Jogar fora aquilo lá Pra nos dar dinheirinho Quanto mais se molham Melhor E tá vendo uma mulher Me visitar Oi vizinha Quem é você Tudo bem Tudo bem moça Como é seu nome Graça Nunes E eu vou te deixar Convidar pra entrar Na minha casa Que tem vários cômodos Né Se ela quiser usar o banheiro Tem muita privacidade Né Eu deixo Vai logo Agatha Depois que eu vi Que eu esqueci de acelerar Usa o banheiro Né Depois você vai Cumprimentar a moça Isso Agora vai lá Falar com ela Oi Tudo bem Hum Hum Isso é legal Tá Agora come uma coisa Bem rapidinho Come rapidinho Tem a caixa aqui Deixa eu guardar a caixa No inventário Eu quero colocar a foto deles Eu acho que vou colocar aqui Na parede já Gente Saiu Ah Tava tão bonito Saiu Eu não sabia Que tinha possibilidade Da foto sair falhada Desse jeito Isso é horrível Isso é horrível Ambiente paquerador Que triste Que a minha Que a minha foto Saiu desse jeito Converso com ela E o elogio Sincera Alegre o dia dela Seja legal Né Gritar com não Seja legal Conhecer O que mais O John O John tá me ligando Ei Agatha Sou o John Você quer um encontro comigo Gente Ele me ama Ele ama muito a Agatha Tá bom Eu vou Eu vou de novo Eu vou de novo Ele me ama gente Faz o que Cheguei aqui no encontro Com o Scott Que ele me ama Né O John Scott Eu vou Vou fazer coisas Pra agradar ele Porque ele me ama Então Ele me chama direto Pra sair gente Que coisa fofa Você é um amor E só um lugar Sou o que Só um lugar legal Muito obrigada Você é muito lindo Você é muito legal Mas eu quero também Que ele seja Melhor amigo dela Então vamos Falar com ele Na amizade Também Compartilhar ideias Olha Falaram Desculpem É que eu fico É que eu fico Rouca Falando com vocês Me falaram Pra mim Fazer o casamento Dela agora Mas eu não vou fazer Eu só vou fazer Ela casar Eu não posso Fazer ela casar Agora Ela só pode Casar Depois que eu tiver Uma casa Completa Entendeu É Depois que eu tiver A minha casa Que eu posso Casar E o dinheiro Que ele vinha Eu tenho que tirar Entendeu Então eu não posso Ficar com o dinheiro dele E eu não posso Casar agora Então eu não vou Casar agora Tá Eu quero casar Quando eu tiver O meu A minha casa Arrumadinha Bonitinha Entenderam Aí sim Aí eu vou fazer Eles casarem É Eu vou vender As coisas aqui Enquanto isso Essa rocha Fóssil Que deu Cinco Simólios Aí vai aparecer Esse negócio De novo É Esse daqui Que tem Vinte Simólios Vinte Simólios Este peixe Aqui Dezesseis Simólios Peixe Coi Peixe Peixe Não Peixe Essa esmeralda Também Vinte Simólios Deixa eu ver O que é mais Esse peixe Que tem dois Me deu Onze Simólios O que é mais Tem mais Esse daqui Que me deu Dezesseis Simólios É tão legal Estar Com alguém Que eu possa Falar por horas A fio Que lindo É Muito legal Ela também Te ama Expressa Admiração Né Cadê Se eu bocheche Eu vou tirar Outra foto Com ele Amor Temos que tirar Outra foto Entendeu É que ela Ser muito tremida Tirar foto Com John Scott Vamos John Tirar Uma foto Aquela Saiu Gente Eles ficaram Lindos Na foto Mas Eu sou muito Tremida Não sabia Que tinha Essa possibilidade Achei que toda A foto Saia perfeita Por ser um jogo Mas não Quem vocês estão O que vocês estão Esperando Tirem a foto Meu Deus O que aconteceu Nossa Presta Admiração Só tira foto Com ele Oh meu Deus Vem pra cá Tirar foto Com John Scott Isso Agora sim Fala com ele Agatha Fala com ele Por que você está assim Lerda Meu Deus Fala com ele Ele travou Será Gente Eu acho que ele Travou Ele travou Porque ele não Sai daqui E agora Eu vou Ai Não é possível Fazer isso Enquanto você Tira fotos Ninguém está Tirando foto Gente Ele travou Ó O que eu vou fazer Isso pode Tá Eu não vou Colocar Não vou alterar Nada o lote Eu só vou tirar As coisas daqui Pra ver se ele Consegue andar Pra ver se ele Consegue Sair daí Porque ele travou Depois eu volto A cadeira no lugar Vai pra lá Aê A cadeira Travou ele Não estava conseguindo Vai Agora dá pra tirar foto Tirar foto Com o John Scott Ele estava travado Ele estava parado Lá Vocês viram né Era a cadeira Já deixou Arrumar Ah não Eles vão tirar foto Primeiro No banheiro Gente Ah porque ele foi No banheiro Nossa Que xixi rápido Não precisava Acompanhar ele Até aqui Né Agatha Ele nem Navou a mão Que doce Que doce Deixa eu ver Se eu colocar Esticar Da câmera Não Tem que ser de lado Aquela foto Deixar ficado Mais bonita Ó Seu tremida Espero que essa daqui Não saia A luz tá boa né Vou tirar duas né Porque vai que Não sai boa foto Nem pelo menos Tem duas Deixa eu olhar aqui Ó Pelo jeito A foto ficou boa Pelo jeito Que tá aqui Ficou boa Deixa eu voltar A cadeira no lugar né Já que eu tirei Eu tenho que colocar Ela no mesmo lugar Pronto Cadê você John 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 Vamos embora Eu preciso fazer Muitas coisas Hoje Eu sou uma pessoa Muito ocupada Elogio sincero Romântica Pra ser romanticamente E piada interna E não Não dá Vai Pra você falar Só com ele Bem Bem isso Foi divertido Que Bem Isso Isso foi divertido Eu ligo pra você Quem sabe Você é meu namorado Fica quieto Me chamou pra segundo encontro Eu vou embora Tchau Vamos embora Agatha Ele já Se despediu Então Deixa eu ver Se tem alguma coisa Por aqui Muita silvestre Não dá pra pegar Nada aqui Ai Tem roxo Vem cavar aqui Deixa ele aí Você já Tá com O social cheio Então você não Cadê o social É Tá com o social cheio Então eu não preciso Ficar conversando com ele Vamos ver se tem alguma coisa Aqui pra gente fazer De mais interessantes Que que é isso Procurar rãs Vamos procurar rãs É num lugar diferente Tomara que tenha rãs valiosas Eu que não colocaria Minha mão aqui dentro Né Vocês colocaram a mão Dentro disso Eu não faria isso Nem ferrando Não Mesmo Deixa eu ver Vai que né Além de rãs Ser nojenta Vai Que tem alguma coisa E me morde E eu morro E Fico ali Entendeu É horrível Só de pensar Nossa gente Eu achei que era Muitas rochas aqui Mas é mato Mas aqui é rocha Então vem cavar também Gostei desse lugar Gostei muito desse lugar Deixa eu ver Olha Tem mais aqui Que eu não tinha visto Cavar Cavar aqui também Vai Agatha O que você tá esperando Que bom que eu trouxe Minha caixa de isopor Meu suporte Meu apoio Meu amigo Né Agora eu tenho que comprar Uma esteirinha Pra ela né Não Não vou comprar Eu vou na academia Minha mesmo Porque ela só come Coisa gordurosa Né Então Vai ficando Né Bem cheinha Você pegou isso aqui Colheu o morango Acho que sim Deixa eu ver Mas pra cá Pra cá não tem Deixa eu ver Onde você tá Colheu a rã Agora ela vai cavar ali Depois vai cavar ali As duas E eu acho que Pra cá Não dá pra ir Né Acho não Tenho certeza Agora eu tive a certeza Que não dá pra ir Cava a outra também Isso Fiquei feliz Desenterrou uma cápsula O que pode haver Lá dentro Não sei Aqueles bonequinhos Sempre vem bonequinhos Então É bonequinho que tem Aposto Aposto que são bonequinhos E não tem mais roxinhas aqui Deu um respawn aqui de novo Vamos raspar Raspar não Cavar Raspar é fogo né Vamos cavar aqui E Onde você tá Onde você tá Aqui Cava aí Depois eu vou cavar a outra Rapidinho Agatha Cava aí E tem uma coisa aqui Pra você colher Aqui Colher É Aqui não dá E aqui Tem mais alguma coisa Que a gente pode pegar Que a gente pode cavar Não E desse lado Olha É É Crisantemos Não sei o que que é isso Mas vamos colher também Tem mais coisas aqui Deixa eu ver Margaridas Não dá pra colher Ai tem mais duas pedrinhas aqui Que emoção E aqui E aqui não tem nada E aqui É De novo Esse Crisantemos Não sei o que que é Uma flor Não sabia que existia Agora eu sei Ai 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 Aqui tem Aqui tem mais Você vai cavar E vai procurar Hans De novo Que eu não Colocarei minha mão nisso Muito nojento O que que ela quer Ela quer fazer Rouba rouba Com alguém Que com alguém Tem que ser Eu sou um namorado Cara Né Cabe logo Olha Não Não Ai Deu respawn em outra Então depois que eu fizer Tudo aquilo Eu volto aqui Que sorte Vem na minha frente Vem na minha cara Você me ama né Eu sei Que você quer me dar Muitos dinheiros Muitos dinheiros Muito dinheiro Ai Tô ficando louca De pegar essas coisas Bem que poderia dar Mais um respawn E aparecer mais Não foi dessa vez Procurar Hans Não dá mais Deixa eu ver Aqui tem mais duas Gente Esse lugar é um paraíso É um tesouro É um paraíso Meu Deus Ai Tem mais flores aqui É Cenoura Vamos colher Pra gente plantar Eu vou ser Agricultora Eu vou ser agricultora Gente Tô pegando um monte de coisa Eu vou plantar tudo Né Mais daquela flor E esse aqui Não tem mais Margaridas Tem mais Tem mais rochas Ai que lindas Vamos cavar E as duas Estão latindo Com violência Lá atrás Margaridas também Não tem E desse lado É só Desse lado Já dou respawn Gente Vou ficar o dia inteiro aqui Vem cavar aqui também Enquanto ela vai cavando Essas daqui Vai dando respawn Lá de novo Cavar tesouro Cavar tesouro Vou cavar tesouro Eu nunca fiz isso Que emoção Tô muito emocionada De verdade Ai eu devia ter trazido Colchão dela Né Mas não vai ser necessário Ela vai conseguir Eu sei Ela é guerreira Ela é forte Ela é mulher de verdade Ela é guerreira Ela é uma deusa Né Esqueci da deusa Mas Vamos ver E aí É Agatha encontrou Um pedaço De calcário Deve haver um fóssil Dentro Hum Fóssil Dentro Nunca achei fóssil Ou eu já Não lembro Não lembro se já Deixa eu ver Se já deu respawn Em mais algumas pedrinhas Ai deixa eu ver Isso aqui Cenoura Vamos colher cenoura Eu não sei se eu já tenho Mesmo se eu tiver Ó Já tenho Mas mesmo se eu tiver Eu colho mais Não tem problema Ai minha cachorra Fica dando esses latidos É Aqui não tinha né Verdade Então vamos do outro lado De novo Que vai ter Vai ter O respawn Será que já deu Bom Aqui não Aqui já deu respawn Vamos cavar aqui De novo E depois eu vou embora Né Que ela precisa escrever Pintar Que vai me dar Mais dinheiro E eu tô rouca E minhas cachorras Estão latindo mais alto Do que eu falando Entendeu Eu ia falar Estão latindo mais alto Do que eu Mas eu não lato Eu falo né Então Eu queria limão Mas Todos já foram colhidos Né Então Deixa eu ver Mais pra cá Tem mais algumas coisas Ali no canto Não dá pra ir E aqui Não deu respawn Aqui também não Não consigo procurar Hans ainda Então é isso mesmo Depois que ela Colher aqui Nós vamos embora Né Agatha Você tá cansada mesmo Então a gente vai embora Vai pra sua casinha Vamos lá Aí lá em casa Eu vendo tudo E ela vai escrevendo E pintando E é isso Gente Eu cuidei das necessidades Da Agatha Tá E Ela tava com a diversão Muito baixa Então eu deixei ela jogar E depois ela comeu Dormiu Comeu de novo Dormiu de novo Usou o banheiro Então eu fico muito cansativo Então eu pulei essa parte Ela não fez nada de mais Na verdade o John Veio visitar ela E já foi embora Porque ela tava dormindo E aqui Ela recebeu mais Eu acho que foi uns Duzentos e Poucos simoleons Tá De novo Dos livros De direitos autorais Oito Quatro Dezessete Seis Trinta Quarenta E cento e quarenta e seis Simoleons Dos livros E eu quero que ela escreva De novo Vou fazer ela escrever Mais um livro aqui Primeiro Vou procurar Arte Né Porque daí ela vai ficar Estimulada A escrever E é isso que eu quero Né Agatha Que ela fique Inspirada Lembrei o nome Lembrei a palavra Pelo menos aqui Tá tudo verdinho Né E depois Vou colocar aqui Escrever Escrever Livro Livro Eu ia falar É Não ficção Infantil Conto Poesia Não ficção Não ficção O que seria um não ficção? Mentiras que meu professor De redação Oh? Não tem sentido Mentiras que meu professor De redação Gente Nossa Meu Deus Mentiras Do Meu professor Eu vou colocar do Não que Não fez sentido Do Isso Agora escreve Depois Eu vou querer Que ela venha E faça uma pintura Impressionista De Essência e molhos Que é mais cara Né Então é maior Então é mais Fácil Ela ganhou mais Um pontinho De habilidade De coisa Ai Enquanto isso Vamos vender As coisas Né Esse daqui É o que? Sálvia Olha que bonita Essa flor Mas vamos vender Todas Só me deu 6 simoleons Caramba Tem esse daqui É pedra pêssego 15 simoleons Desaparece Que eu quero Vender mais É Crisantemo 20 simoleons Ai Fica Aparecendo um negócio De aspiração Ai Vocês me falaram Pra me comprar A sorte que eu vi Aspiração vendável Deixa eu ver Ai Lembrei Deixa eu ver Escolher nova aspiração Não 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 é aqui É aqui Vendável É isso Não é? Deixa eu ver Se eu acho É Poção instantânea Poção animadora Concentrada Paqueradora Substituir o sono É Rato de academia Sempre bem vinda É Solvente de modificadores Matutina Mentora Noturna Mestre dos Fogões de churrasqueira Serviços grátis Vendável Ai Eu não tenho Sim Vendáveis Vendem As próprias criações Por mais simoleons Gente Custa 1500 Aspirações E eu só tenho 1295 Então Não vai dar pra mim Comprar ainda Tá Mas pelo menos Eu já vi Quanto ele Vale Né Digamos assim Então não dá pra mim Comprar ainda E que pena Eu queria Eu já ia comprar Mesmo Já terminei um livro Depois eu vou Publicar de novo Né Ah Vamos continuar Vendendo essas coisas Essa rã Aqui 120 Gente 120 Pela rã Estamos recuperando Tudo que a gente Gastou Né Na verdade Aqui Essa pedra 90 simoleons Olha Pedra Cara Esse livro Aqui Mentiros Ah tá É dela É dela Que der Eu vou colocar Moldurar tela Porque falaram Que se eu moldurar A tela Ele vende mais caro Né Vender por colecionador Vai lá Agatha Para de ficar falando Com o computador Que louca Parece eu Ai Ela já recebeu De novo aqui Valeu 211 A pintura dela Você vai criar Uma pintura confiante Vai criar outra pintura É Vamos vender Esse daqui Olha que linda Essa pedra Simanita 60 simoleons E essa daqui Eu achei 6 fósseis 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 300 simoleons Mas essa daqui Que linda Alabastro Linda essa pedra E essa Outra Desaparece Isso Essa daqui 25 simoleons É Essa outra Rã 10 simoleons Tem outra pedra Aqui Que é Fosonito Né E esses daqui Eu acho que eu vou vender tudo 560 simoleons Uou Gente A gente quase ficou Com o mesmo tanto Que a gente começou O jogo hoje Deixa eu colocar Pendurar Essas fotos aqui Ah Eu queria que fosse Um quadro maior A foto que ela tirou Com o John Essa sim Saiu A primeira saiu Tremida Tá vendo Então eu vou vender Eu tenho que tirar Duas fotos Quando eu for tirar Vendi por um simole Mas vendi Termina logo Pra gente Postar seu livro Pra mim Encerrar o vídeo Que tá enorme Ver obra confiante Não Moldurar tela Moldurar tela E vender Pra colecionador Isso 247 simoleons Tô mandando bem Na pintura Vender Para a editora Mentiras Do meu professor De redação Pronto Já vendi o livro E é assim Que eu termino A série de hoje Gente Desculpa Se o vídeo Ficou muito grande É que eu vou gostar Nossa É muito gostoso Jogar essa série E eu vou me empolgando E eu vou gravando E vou gravando E quando eu vejo Já passou muito do tempo Então é isso Espero que vocês Tenham gostado desse episódio Espero que vocês Estejam me acompanhando Nesse desafio E nessa maratona Até o próximo vídeo Até amanhã Tchau